Amistoso com o Grêmio? Para o meia Rony Dias, apenas no nome. Dentro de campo a gente não quer perder nunca e a gente vai jogar para ganhar com todo respeito ao Grêmio. O treino desta tarde praticamente definiu a equipe que vai entrar em campo no domingo. A estreia do Bruno Batata é certa, do Léo ainda eu estou analisando. Não sei se o Diogo também vai para o jogo. Se o Diogo chegar e não ir, o Léo quem vai do lado é o Elias. Mas se ocorrer a permanência do Diogo, então a gente deve colocar uma situação entre o Léo e o Rony que vem nessa concorrência na armação, que são os dois jogadores articuladores. O técnico Cláudio Tencati não vê o time pronto para as disputas da Copa do Brasil e Brasileiro da Série D, mas falou que a equipe está a caminho. É uma base, a gente está com um problema na defesa, mas nos demais setores é bem provável que é uma cara da equipe que vai estar se desenhando já domingo. As ausências são os zagueiros Dirceu e Matheus e o lateral Alain Vieira. Na segunda-feira, o nome de um novo reforço para a defesa deve ser anunciado. Além das três ausências já confirmadas, outro grande problema que Londrina e Grêmio vão enfrentar no domingo é a situação do gramado, que não está nada bom para a prática do futebol. Mesmo assim, o técnico Tencati e os jogadores minimizaram essa situação. É tentar passar por essa dificuldade aí e fazer um bom jogo no domingo.